No Mãos à Obra desta semana, tenho uma sugestão aí para casa. E que tal fazermos uma hortinha? Oh, Sr. Carlos, o que é que acha? Acho uma excelente ideia! Tantas vezes temos até... Até em apartamentos, aqui é um jardim realmente é mais generoso, mas até em apartamentos toda a gente quer ter aquelas hortinhas aromáticas ali no cantinho e nunca tem solução. Pois é, mas desta vez descobri. Eu fui ao Roi Merlin e tive a ver imensas floreiras, mas encantei-me por estas, confesso. É assim, primeiro tem este aspecto assimétrico, meias empilhadas que parecem que foram feitas por nós, só que já existem prontas, não é? E depois são conjuntos de três. Imagino, vamos ter três, umas mais altas, umas mais baixas, três conjuntos, por isso podia ser uma mini hortinha, eu vou fazer uma maxi hortinha. Basicamente é isso. Oh, Rita, isto é uma excelente ideia. Isto porquê? Porque em vez de sermos nós a fazer e você lá em casa a fazer, isto já vem feito. A única diferença é que estas floreiras nós temos que amontar, não temos que fazer nada. E você lá em casa, quando vê o resultado final, dá a sensação que foi você que fez. Vamos à obra, Rita. Vamos à obra. E aqui conseguimos ver a versatilidade desta peça. Aqui temos duas floreiras, uma mais alta e uma mais baixa. E agora a outra, eu vou querer virá-la assim, de lado, para ficar a arrumação. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri